Olá, eu sou Rosane Reck, CEO da W3 Special Ingredients, empresa que você irá conhecer no vídeo de hoje. A W3 surgiu em 2020 a partir de estudos realizados durante o meu doutorado. Em 2021, a empresa foi incubada pela Agitec. Quando se fala em alimentação saudável, também estamos falando da redução do risco de doenças crônicas, como, por exemplo, doenças cardíacas e até alguns tipos de câncer. E a maneira de resolver isto é através do consumo de alimentos com alto teor de ômega 3. Portanto, modificar o perfil lipídico dos produtos de origem animal e plant-based é uma estratégia que permite atender a demanda dos consumidores preocupados com a saúde. E uma forma de se fazer isso é adicionar o ômega 3. Porém, o sabor é desagradável, além de sofrerem oxidação durante o cozimento, se não forem devidamente protegidos. Para possibilitar a aplicação do ômega 3 em alimentos, a nossa empresa desenvolveu uma técnica inovadora de microencapsulação, que permite, ao mesmo tempo, mascarar o sabor desagradável, que lembra muito a peixe, além de proporcionar a proteção térmica e a liberação controlada do ômega 3 no intestino humano. As microcápsulas produzidas pela W3 já foram testadas com grande sucesso em hambúrgueres bovinos, substituindo a gordura animal na formulação. Essa reformulação lipídica reduziu em 50% o teor de gordura e aumentou em 1.000% o teor de ômega 3 dos hambúrgueres. A missão da W3 é proporcionar soluções de saudabilidade para produtos alimentícios. Buscamos promover mundialmente produtos inovadores que contribuam para um mundo ainda mais sustentável. Conquistamos o primeiro lugar como o melhor modelo de negócios do Startup Arena 2020, durante a pré-incubação na Agitec. Essa conquista posicionou nossa startup no ecossistema regional, oportunizando inúmeras trocas. Estamos em fase de posicionamento e tração no mercado, com instalação para 2022 da planta piloto, visando a comercialização das microcápsulas junto ao mercado nacional. Esse é o trabalho que desenvolvemos aqui na UFSM, a fim de transformar a pesquisa em negócios. E aí E aí E aí E aí E aí